Fala aí pessoal do YouTube aqui tá falando do Ardo, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como ligar dois servos motores utilizando um Arduino e um joystick shield, também funciona pra um, somente um servo motor, eu tô usando dois porque futuramente eu vou estar fazendo um projetinho que eu vou precisar dos dois, então eu já fiz essa programação, certo? Vamos começar aqui pela placa, aqui embaixo nós temos um Arduino, um no Heavy 3, certo? Em cima dele nós temos um joystick shield da Sparkfun, existe também no mercado uns joysticks que é só, tá vendo aí vem esse joystick aqui Eu acho que ela é pior porque você vai ter que ter mais fio, você vai ter que ter mais fio pra ligar no protoboard Que daí ele vai sair fio de sinal, você tem que mandar alimentação pra ele, é um pouco mais complicado Eu prefiro esse joystick shield porque eu posso puxar todas as alimentações do Arduino a partir já dos conectores dele Até os conectores, os sinais ali pro servo motores, eu puxo dele mesmo, certo? Aqui é uma protoboard, só pra mim poder distribuir a alimentação, os 5 volts, pro servo motores, certo? E aqui eu tenho dois servos motores, cada um com um bracinho diferente, certo? Esse aqui eu vou estar fazendo um carrinho de controle remoto, motorizado, utilizando o motor a gasolina Então esse aqui vai pro acelerador e esse aqui vai pro sistema de direção, essa é a minha ideia Esses servo motores eles custam acho que 20, 25 reais cada um Comprei no laboratório de garagem, acho que eu até tinha um cartãozinho deles aqui Comprei no laboratório de garagem, certo? Pra quem gosta de robótica, essas coisas, lá é uma loja excelente, os caras tem uma variedade grande lá de componentes eletrônicos e tudo mais Certo? Então, como é que funciona o servo motor? Se eu for olhar, é difícil de ver no vídeo, mas ele tem um pequeno motorzinho aqui dentro Com uma relação de engrenagens ali dentro E ele sabe, ele tem também um sistema de controle desse motor Na posição do braço ali E um potenciômetro pra ele saber onde tá a posição dele Certo? Esse servo motor ele tem 3 fios, se você for perceber aqui no vídeo Ele vai ter um, esse amarelo, laranja, amarelo aqui, que é o de sinal O vermelho, que é o alimentação positiva E o marrom, que é o terra, certo? Então, essa sketch que eu tô usando aqui no arduino Vai tá na descrição do vídeo, pra caso alguém queira Certo? Então, como é que vai funcionar? Se eu mover essa alavanca pra, aqui, no caso seria pra frente Ele vai movimentar apenas esse arduino E se eu movimentar pras laterais, ele, esse arduino, desculpa, esse servo motor E se eu movimentar pras laterais, vai movimentar esse outro servo motor Então vamos ao teste Tá ali mais perto E eu posso mexer devagarinho que ele vem Ele tem uma precisão boa dos movimentos aqui Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo E futuramente vocês vão ver qual vai ser a aplicação Quem é inscrito no canal vai ver certinho a aplicação desse servo motores aí futuramente no projetinho Certinho? É isso aí, então até o próximo vídeo, valeu!